Eita família, raspei a cabeça É isso Raspei galera, tá raspado Não tem mais como voltar atrás, beleza? Quem acha que é mentira Fiz o mute, pelo amor de Deus Onde você tá vendo mentira aqui rapazera? Claro que tá raspado, pelo amor de Deus E se liga só galera, estamos aqui mano Pra mais um videozinho da atualização Do All Size Tower Defense Só que dessa vez aí Vamos tá mostrando o Deus Curirin Para todos vocês, tranquilo Deus Curirin, porque não tem outro Deus Do All Size Tower Defense A não ser o Deus Curirin Beleza família? Então claro que a gente também Vai tá testando aí a nossa querida Esqueci o nome dela A Sakura mano, esqueci o nome da Sakura Que pecado, mas é que mano A Sakurazinha, coitada Ela sempre vem muito fraca pro jogo Até que tipo, a primeira forma dela Era legal, eu acho que Essa segunda forma aqui mano, pelo que a gente já viu na livezinha Não vai ser aquele negocinho bom Né galera? Mas, bora lá Tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Ativar o sininho Compartilhar o canal com seus amigos Que vai tá ajudando demais O canal tá crescendo Beleza família? A gente pode tá vendo aí mano Que o Deus Curirin Tá mais careca do que nunca Tranquilo? Mano, tem que colocar isso aqui no máximo Meu Deus do céu Tranquilo galera Pronto Podemos ver aí mano Que o Deus Curirin Tá bonito, tá belo Tá aí mano A Wakinin Beleza? Parece uma fruta Depois que ela dá uma Wakinin Tranquilo? E cara, ele tá com um ataquezinho dele De 6.5 Tá normal Tá muito grande inclusive O tempo de cooldown A gente tem um dano 309 aí também Que já deixa um pouco a gente É Tipo Aceitável A range dele Proporciona que esses 6.5 segundos aí galera Seja bom pra ele, tá ligado? Não seja tão ruim Acredito eu Se a range dele fosse menor Aí meus amigos F Beleza? Seria totalmente F Essa range gigante dele proporciona Que ele fosse forte Dependente dos 6.5 segundos aí Tá? Se eu não me engano Cara A Deus Curirin Solava O Trial 3 lá Tranquilo? Trial 3 Extreme Então mano Esse aqui vai solar mais do que nunca Quem pegou Xeropen É isso família Quem pegou essa época aí sabe E cara O Deus Curirin Acho que mano Ele não vai ser ruim Acredito eu que o 5 estrelas dele Se tiver vai ser muito forte Beleza? Acredito eu que tenha Não tem como não ter O Deus Curirin Né? 5 estrelas galera Pelo amor de Deus Tem que ter E a gente parando pra pensar Cara Acho que deve ser daqui a um mês Talvez Porque Cara Esse Aero Kid Ele é bem forte Mano Olha o tamanho dessa range galera Ele tem um daninho bom Beleza? Ele tem 6.5 segundos por ataque Mas ele tem a range gigante Ele não é um personagem caro Mas também Agora a gente tem o Genos Né família? Mas deixa o Deus Curirin Aí no seu inventário galera Deixa o Deus Curirin No seu inventário Pra quando vier Cara Ele 5 estrelas E se vier né mano Você já tem como evoluir na hora Tá ligado? Então mano Essa é uma boa opção pra vocês Beleza família? Lembrando ele tá level 4 aí Porque quando você faz story mode agora Você ganha XP nos seus personagens Tá? Ah cara Ele tem o que? 5 upgrades 5 upgrades não é nada mal Tá ligado? Não são nada mal Então realmente dá pra Focar Nessa parada aí galera Ele aqui mano Vai começar a ter um pouco de dificuldade Talvez com esses acelerados Vindo mais rápido Ele só tá pegando um Por causa do acelerado Aqui ele vai tá conseguindo pegar outro Porque a range dele A range dele é de 60 de range família Mas também né Caraca mano Isso aqui Se fosse com o ataque speedzinho Ia ficar bonito galera Mas esse é o grande problema né galera É só a questão do tempo de ataque mesmo Só que isso Não é tão problema Por causa do tamanho da range dele Mas claro que o genus ganha dele Tá família? Pelo amor de Deus Já pega o genus aí Eu vou tá trazendo o vídeo do genus especial mano Eu quero trazer um genus level 80 galera Tá ligado? Genuzinho Não tem como O personagem tá broken Tá muito broken Sério Pelão demais Muita pelão Mas tudo bem galera Vamos aqui cara Vamos tá focando É Descordini já tá no level máximo Tá dando 2266 de dano Ele tem o ataque speed Meu troll né Mas a rangezinha proporciona Um negócio bom pra ele Ele sozinho não sola Como vocês estão vendo Eu vou tá colocando aqui mano A nossa famosa Sakura E claro Eu vou tá colocando uma outra Sakurazinha aqui Pra ver se dá uma aliviada É mano Os ataques da Sakura nunca são bons né cara Sempre tem alguma coisa difícil na Sakura Pra tá proporcionando um bom jogo né cara Em qualquer jogo Ela nunca se torna um personagem tão forte Ela se torna um personagem razoável Pra gente tá utilizando ali E depois Tipo Valeu falou Eu nunca gostei muito da Sakura A não ser a primeira tá A 3 estrelas dela Acho que era 3 estrelas Ou 2 estrelas dela Não chegava a ser tão ruim Caso algum iniciante tenha pego Mas essa aqui cara A gente sabe que tem personagens melhores aí É só deixar ela no seu inventário mesmo Pra quando vier uma 5 estrelas Você consiga tá pegando aí Tá galera É só isso mesmo que vai tá te proporcionando Você pegar 5 estrelas dela Mais rápido É tipo o Kuririn Tá ligado Porque agora você tem o Genus Então isso fica muito mais suave Pra você tá conseguindo Ah A skill dela galera Eu sei Mano Eu acho a skill dela muito estranha Acho a skill dela muito simples Eu acho que na 5 estrelas dela Ela pode ter algum brilho assim Rosa tá ligado Pode ter uns efeitos Eu acho que seria da hora Se viesse Mas por enquanto É Tipo É interessante É porque eu não gosto Porque os ataques dela são muito tristes galera É só um monte de pedra Tá ligado Eu acho meio triste Aí eu não usaria não Tá ligado A skill de personagem Me proporciona Muitos momentos felizes Quando eu não tenho skill de personagem O do Kuririn é da hora O do Kuririn é da hora Família Porque olha lá Ele taca várias bolinhas Tá ligado É muito top cara É muito top O dela é meio triste Eu gosto muito Tá level 10 também galera Tá dando 2 mil A range dela tipo É boa Tem 45 Mas tem ataque speed de 6.5 Isso já deixa um pouco triste Talvez também Mas 2 mil de dano Cara Para um personagem E 4 estrelas Essas 4 estrelas né Já é um bom dano Tá Mas aí É aquela parada né galera Você prefere Tentar pegar logo Um 5 estrelas né mano Você não vai ver Ela no Summoner E tem um Sei lá Um Minato Tá ligado No Mega Haro Não né mano Você não precisa fazer isso Caso ela venha E você esteja começando Tem que ter um personagem 5 estrelas bom no banner Porque aí vai que você Tem a sorte de estar pegando Tá ligado É aquele ali galera Você tem que sempre pensar Em dois personagens No Summon Quando você está começando Quando você já é antigo Você não precisa mais Estar pensando Porque simplesmente Não vai valer Muita pena Tá ligado Então Isso só vai ser Para fazer showcase Para ter no seu deck E futuramente Estar trocando né E agora tem um tradezinho Muito brabo E eu quero estar pegando o Kaido Pelo amor de Deus galera Quem tiver o Kaido Me fala Alô família PL Tudo certo com vocês Eu vou ver Boa tarde Boa noite É a família PL E se você quer uma roupa É só colar No meu grupo Mano Tá na descrição Tá na descrição E se você quer Tanda grife Cola no grupo Do Roblox Do meu irmão Chicão Do meu irmão Chicão Yeah yeah Tipo Chico Tô gravejando Yeah yeah Tô me sentindo Congenado Yeah yeah Se tu quer se sentir tripado Yeah yeah Só vem ser mais um aliado Yeah yeah E cara É aquela parada né galera São só personagens É Para pensar no futuro Nada por enquanto Tá Você só vai estar pensando Ele no futuro mesmo Nada que venha A tona agora É Mano Só deixa aí no seu inventário Tá ligado Só deixa no seu inventário Dá pra estar utilizando Se você quiser fazer Alguns desafios aí E você esteja começando Mas De resto Pega Genos Pega Naruto Sempre pensa aí Esses personagens Cinco estrelas Tá Que eu acho que vai ser Muito melhor pro seu deck Só espera Só aguarda E mano Vai em busca aí Vai em busca Do Genos Que pelo amor de Deus Você vai passar o story Todo sozinho O Genos tá muito apelão Acabou com a Conan Pra estar iniciando O cara tem 3 segundos De ataque Você coloca Orb Range nele Meu Deus Vocês não estão ligados Me recomendo pegar o Kira Quem não viu o vídeo do Kira Quem não viu o vídeo Do Narutinho também Brabo galera Só vai no vídeo Do Naruto Porque cara O bonecão Tá muito forte Dá pra estar utilizando No story mode Meu parceiro Só vai Eu confio em você Tranquilo? Só vai E é claro galera Fica de olho aí mano Que hoje no final de semana Vai ter mais morra A gente não sabe o horário Então realmente Tá algo complicado A gente não sabe Se vai aparecer notificação No Discord Se vai aparecer notificação Só no jogo Então isso aí mano Tá muito louco A gente espera Saber né mano Como que vai ser Esse negócio da mais morra E hoje vai ter duas Lembrando tá Hoje vai ter duas mamorras Fica atento aí no Discord Fica lá no chat E pelo amor de Deus mano Vamos pegar mais dois personagenzinhos aí Que eu acho que vai ser top Então duas mas morra tá Final de semana Normalmente é sexta e sábado Só que agora vai vir duas no domingo Por causa da atualização Beleza? Então cara Deve tá saindo durante a tarde Porque não pode ser Em horário de noite De madrugada Essas coisas Pra não ter desavença Entre os jogadores Dependendo do local Onde você mora Eu acho que vai ser Meio difícil Em questão No horário do Japão Né família Isso aí Isso aí não vai ter como Ficar muito ligado não né Vai ter que dar uma horadinha Meia dia e meia noite Palma da manhã Porque sei lá O bagulho vai ser muito louco Mas tudo bem galera Vamos tá aí Vamos tá aí Vamos tá testando Bastantes vídeos ainda Vamos testar bastante Personagens Que eu quero tá trazendo Level 80 pra vocês Porque cara Tão muito fortes Mano Todoroki e Genos Tão muito fortes Eu quero tá trazendo pra vocês Ele level 80 Porque não tem como Não tem como Personagem tão apelão Beleza galera? Vou fazer um storyzinho Junto com vocês Pra mostrar O quanto apelão Eles estão De boas? Que é isso cara Eu acho que vocês Entenderam tudo Kuririn tá bom Sakura tá boa É mais aquilo né Personagens novos E É o Deus Kuririn família Não tem como ele ser ruim O cara é magnífico Mas a Sakura É aquela parada Eu não curto muito não Tá Sakura Não vai Não dá galera Não gosto muito Apesar que ela tá boa Tá ligado Pra pessoa que tá iniciando aí Mas Sei lá mano 4 estrela Não liga pra 4 estrela galera Vai em busca do 5 Beleza? E claro Guarda Quando vier os 5 estrelas Você já evolui Isso é uma boa tentativa E ó Só tem esse código na tela Também tá Só tem esse código na tela Olha lá família A gente ganha XP Toma Tô um pano do meu gênus Sem XP mano Só no jogão É isso galera Like, comenta, compartilha Se inscreve, se inscreve Se inscreve Muito obrigado a todos Que participam do vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo Fui família Até o próximo vídeo hein É nóis Tchau